O que vocês estão fazendo aqui? Estamos aqui por você, Matt. Tá tudo bem com você? Não, tem nada bem não, tem uma bomba aqui. Vocês tudo tem que sair e agora? O quê? Uma bomba? Fim, você tá bem? Me escute, Matt. A bomba está em você. Sabiam que você ajudaria McQueen. Quando estávamos desmaiados, colocaram no seu filtro de ar. Ah, não. Matt! Ah, você tá aí? Não, Jack, qual fica? Meu amigo, me preocupei tanto com você. Um gênio mais perto. Você tá legal? Não, não tô legal. Fica longe de mim. Não, Matt, peraí. Para tudo, para tudo. Um guincho acabou de entrar na pista e dirigiu de ré. Matt, peraí. Quando um veículo assim entra na pista, houve acidente. Peraí, peraí. Relâmpago McQueen está perseguindo ele. Matt, espera. Vida longe. Se chegar perto de mim, vai te machucar pra valer. Eu sei que eu magoei você. Mas vamos deixar isso pra lá, porque você é o meu melhor amigo. E olha só, o McQueen parece estar levando um papo com o guicho. Eu não sei quem é esse guicho, mas não vou te enganar, não. É o melhor corredor de macharré do mundo. McQueen, vem a nossa amizade. É uma bomba. Eu sei, Matt, é claro que bomba. É isso que eu tô querendo te falar. A nossa amizade bomba e ela sempre vai bombar. Fica longe. Não, quero ficar perto. Está quase lá. Eu não vou deixar você e embora de novo. Ah, eu quero estar longe de uma guia impedida e fingido. Olha o fabricante. O que tá acontecendo no pesadelo? É, amigos. McQueen foi na propulsão, levado pelo guicho. Agora, morrido a foguete.